Olá senhora telespectador, bem-vindo ao quarto combate de qualificação para o Mundial de Bacalhau 2019 é Yoda Martinez contra Mercúrio Retrógrado isto é aquele combate só o nome dos atletas, quer dizer, partem tudo, isto não dá hipótese Yoda Martinez contra Mercúrio Retrógrado, isto já... este combate já fez milhões só com o tipo Yoda Martinez é a mistura de Yoda do Star Wars com o Jorge Martinez, cantor português, também conhecido por Ricky Martin português grande autor de músicas como Silencio e Não Pares Não Stop Mercúrio Retrógrado é o planeta Mercúrio, o Deus Mercúrio, versão Retrógrada que está sempre a acontecer ao longo do ano em que a comunicação e os transportes ficam todos marados e cá está Mercúrio Retrógrado vence o primeiro round é talvez o... é talvez o... para mim o maior deus o deus com o mais campeonice é o Mercúrio Retrógrado só a palavra Retrógrado dá-me vontade de rir e depois ao longo do ano o Mercúrio está várias vezes Retrógrado com... este agora foi Retrógrado, este tio para trás agora foi mesmo Retrógrado mas estava a dizer que Mercúrio ao longo do ano está várias vezes Retrógrado e temos problemas de comunicação e transportes e pronto, eu tinha que criar esta personagem era já bastante equilibrado, bem Yoda Martinez Yoda Martinez venceu na pré-eliminatória derrotou há uma negra por 3G há uma negra personagem do Chapolin Colorado era o pirata que não podia confiar na própria sombra oi, o Mercúrio Retrógrado está a ter um ataque espera lá o que é que aconteceu? perdeu roupa o Mercúrio Retrógrado transformou-se o que é que se passou aqui? o que é que está a passar-me? e ele 2x2 na altura de Retrógrado a reventa com o Yoda Martinez que fica entre um tenue também está tudo a perder a roupa vamos ter uma autêntica final Magic Mike Stripper aqui vamos agora o tudo por tudo para estar no torneio final de 32 personagens com fase de grupos e o Yoda Martinez 3x2 procuro o Retrógrado mais uma grande ausência neste grande torneio que aí vem juntamente com Snoop Dogg para a ciência para a próxima eu tecido melhor como fazer isto o pessoal mais cómico está a ficar de fora obrigado ser telespectador ter visto mais um combate até ao próximo bacalhau is now